Olá pessoal, meu nome é Sérgio e hoje vou fazer aqui uma experiência com um material que eu andei a vir da internet. Andei a ver vários vídeos sobre alguns materiais e só consegui encontrar vídeos sobre este material que eu mandei a vir. Só no estrangeiro. Eu estava muito ciente em comprar uma bicicleta elétrica. E então fui-me a ver quais eram as melhores bicicletas, andei por aí a investigar até que pensei Porra, eu tenho uma na garagem que está parada. E se eu conseguisse transformar aquilo numa bicicleta elétrica? É uma da bicicleta boa, é uma marca boa, um quadro espetacular em alumínio, os pneus impecáveis, já andei bastante com ela. E pronto, é uma bicicleta que eu gosto bastante. Então decidi, vou tentar transformá-la numa bicicleta elétrica. E assim, a gente vê aí muitos kits na internet, no AliExpress principalmente. Mas é tanto os fios, tão complicado e depois acertar com o tamanho da roda é complicado. E o que é uma coisa fácil montar. Comprei isto, não sei o que é que isto vai dar. Vi alguns vídeos no estrangeiro. Principalmente franceses e ingleses, de ingleses no YouTube. E vou ver o que é que sai daqui, se eu consigo montar isto facilmente. Porra já, este vídeo é só de unboxing. Depois vou tentar lançar alguns vídeos. Eu sou amadonista, vou tentar lançar alguns vídeos mais tarde sobre a montagem e as reparações que vou ter de fazer na minha bicicleta. Portanto, se quiserem acompanhar, subscrevam o canal. Isto não é um canal profissional, é mesmo amador, totalmente amador. Subscrevam e deem sugestões. As sugestões são muito importantes para este tipo de conteúdo, porque eu não faço a mínima ideia o que é que estou a fazer. E vamos ver como é que isto vai dar no futuro. Portanto, vamos começar aqui a abrir isto. Isto é a caixa bem compostada. Aqui a bicicola já está um bocadinho aberta. Mas como a caixa é bem cintada, o fornecedor tinha armazém que cai na Europa, mas a configuração que eu fiz para a minha bicicleta, eles disseram que não tinha um estoque cá na Europa. No armazém da Europa, acho que é na Polónia. Então veio mesmo da China. Isto demorou ainda quase um mês a chegar. As cintas estão boas, vamos remover as cintas. Acho que o que está lá dentro está tudo intacto sem qualquer problema. Cá está. Vamos tirar isto. Vamos montar aqui um bocadinho. Como veem, eu não tenho jeito nenhum por estas coisas. Mas vamos ver o que é que está aqui. Já tem aqui mais uma cinta do lado. Portanto, isto está bem, está mesmo bem protegido. Vamos ver se o que está lá dentro continua bem protegido. Ok, acho que esta parte é de cima. Tem aqui as chapinhas para cima. Acho que conseguem ver aqui deste lado. Portanto, acho que está na posição correta. Cuidado com estes x-ads. São muito brigados. Sempre que usem voltem a fechá-lo. Porque, às vezes, podem acontecer acidentes. Ok, cartão. Mais cartão. Vamos ver. Vou tentar mostrar isto. Parece estar bem acondicionado. Ok. Deixa ver se consigo mostrar isto bem. Portanto, isto é uma rola que está aqui dentro. Ah, uma rola não. Um aro. Um aro e o galeiro é um de acordo. Está de acordo com aquilo que estava na internet. Estes são pequenas caixas que estão aqui de lado. Vou tirar de uma a uma. Deixem a ver. Aqui tem alguém que fazer pente. Vamos ver. Ok. A primeira. Ok. Já não tem nada. É esta caixinha. Que é o suporte para o telefone. Ok. Isto é. Eu, por acaso, já tenho uma na minha bicicleta. Mas, tenho de ver o que é que é. Parece ser um bocadinho frágil. É tudo bem pulado. Acho que esta parte parece ser mais robusta. Aqui, depois, tenho de ver se isto ainda bem ou não. Aqui, também, uma etiquetazinha. Isto deve ser para o telefone não escorregar. Exato. Fala-se aqui. Depois, o telefone não escorrega. Isto. Isto. Engraga. Mas, ainda não estou a ver bem como é que isto vai ser. Pressiona. Se ele abre e depois, não sei como é que isto vai fazer assim e ele vai ajustar o telefone. Ok. Pressionando aqui. Ele vai ajustar o telefone. Portanto, assim. Abra. Depois, quando metemos o telefone, ele aperta. Ok. Isto aqui. Serve para colar aqui, jogo eu, para depois o telefone ficar. Não escorregata. Não deslizar. Isto é para a vida da bicicleta. E, depois, aperta aqui de alguma forma. Acho que é aqui. Exato. Entra aqui. Pronto. Mas, depois, é aí de montar isto e é aí de vos mostrar como é que isto fica. Se fica bem ou não. Tendo a ver se o meu ovo fica melhor. O que eu tenho lá, atualmente. Eu acho que o meu tenho uma bolsa aprovada. E tudo. Na década de lá. Próxima caixa. Vamos aqui ver. Deste lado. É pesado. O primeiro tem de ser esta. Vamos fazer as negras. É. Esta aqui. Estava no topo. Ok. Vamos já ver o que é que está aqui. A papelada. Isto é documentação. Ah. Manual de instruções. Sim senhor. Estava à espera disto porque eu não sei se vou tratar com isto. Portanto. Tempos aqui. Isto está em chinês. Ou minha morada é que está em português. Algumas coisas estão em inglês. Mas a maior parte das características estão em chinês. Isto nem sei o que é que isto é. Mas pronto. Isto é uma fatura. Talvez. Não. Não. Porque não tem preços. É uma guia de entrega. Talvez. Não sei. O número da. Bem comente. E está aqui. Isto é que eu precisava. Isto é o manual. Isto é que me vai ajudar. A tentar. Não cometer erros. Ok. Está aqui tudo. O que a princípio vai vir aqui na caixa. Exato. Portanto. Temos aqui. Uma nova instalação. Muito importante. Não vem em português. Mas vem em inglês. Acho que hoje em dia. Toda a gente. Consegue perceber o inglês. Todas as crianças. Hoje em dia. Estão. Vem vídeos. Aprendem facilmente o inglês. Na escola já tem inglês. Na escola primária. Portanto. Acho que não vai ser muito difícil. Eu também. Já trabalho praticamente. Com o inglês. Portanto. Falo tudo em inglês. Por isso. Não vai ser muito difícil para mim. Transformador. Aí está. Bem pesado. Parece-me ser de boa qualidade. Muito. Sim. Parece-me ser de boa qualidade. Volto a dizer. Este produto veio da China. Aqui. O cabo de extensão. É que. Já é um cabo normal. Possível aqueles cabos de candidato. Ao olhar ali para o candidato. Porque é um cabo parecido. Fininho. Eu não sei. Isto. O transformador é de. Isto é 2,8 amperes. Ok. 42 volts. Vamos ver. Como é que isto se comporta. Eu não percebo muito. De eletrónica. Nem de electricidade. Mas. Aparenta. Tem boa qualidade. Aqui. O terminal. Também. Tem boa qualidade. Vamos ver. Ok. Vamos para isto aqui. Já roubamos. Mais uma caixinha. Esta está fechada. Com fita cola. Vamos ver aqui. Não precisar. Estava fechado. Ok. Fechado. Para ver. Para ninguém se aleijar. E vamos aqui ver. O que é isto. Ah. Framentas. Ah. Muito bom. Isto. Isto. Isto é uma peça. Que eu não sei. Para que é que serve. Mas já havia. Usando as bicicletas. E eu julgo que isto é para os pedais. Fazer alguma coisa nos pedais. Portanto. Isto. Mesmo que não sirva. Para agora. Que eu não venha a precisar agora. No futuro. Pode me dar. Uma ajuda. Eu não sei o que é que vou precisar. Sinceramente. Vou ter ainda de ver. A montagem disto. As instruções. Deixem ver o que é isto. Ah. Já sei o que é. Ok. Isto é o suporte. Portanto. Isto é o suporte. Que vai encaixar aqui a bateria. Tem as chaves. E tem. Isto é. E tem a controladora. Exato. A controladora. Quando a bateria vai encaixar aqui. Todos os cabos vêm aqui ligados. Isto. Aplica-se. No quadro. Ok. Aqui. Mais umas ferramentas. A fixação. Este é o acelerador. Vamos colocar isto aqui de lado. Isto é um acelerador. Que eu mandei vir um tipo de acelerador. Eu preferi ter um acelerador. Caso. Eu seja surpreendido. Com uma seguida mais íngreme. E eu vou. Eu vou. Instalar um aceleradorzinho. Para o motor. Dar uma ajuda maior. Um acelerador. Por acaso. Este caso. Parece-me um pouco. Parece curto. Mas deve-se haver. Isto vai ligar algum filtro. Que eu depois já devo ligar ali ao controlador. Vamos ver. Na montagem. É que eu vou ver. Se isto. Isto encaixa tudo bem. Para cima. Para uma azelha como eu. Vamos ver. Aqui braçadeiras. E mais ferramentas. Ferramentas. Esta eu conheço. Acho que é quando. Temos. Temos aqui um furto. Temos aqui uma ferramenta. Que ajuda. A tirar a câmara de ar. De dentro do pneu. Portanto. Tira o pneu do ar. E depois saca-se. A câmara de ar. Vamos. Se calhar. Precisar isto. Sim. E umas abraçadeiras. Uma chave de bocas. E umas chaves. Eu chamo isto. Chaves de buraco. Vamos. Está a ser feito. E aqui. Esta ferramenta. Isto aqui. Eu não sei. Como é que eu vou usar isto. Ui. Tem uma corra. Ah. Isto. Eu acho que é para tirar. O GK7 da roda atrás. Sim. Porque eu pedi um kit. Um kit. Para a roda traseira. Sim. Um kit para a roda traseira. E a minha. A minha. A minha respeta. Tem uma cassete. Com. Oito rodas dentadas. Portanto. Oito velocidades atrás. Vamos ver. Faça a mínima ideia. Como é que eu vou usar isto. Já vos aviso. Eu não fiz nada de jeito. Se não. Se não conseguir. Fazer nada de jeito. Vocês não vão. Vou dizer. Que isto não gostava. Mas se calhar. Que eu vou usar também. Fica já aqui o meu aviso. Porque eu. Um bocadinho. Veio. Nestas questões. Porque hoje em dia. Já não temos habituados. A fazer nada. Antigamente. O pessoal andava muito bicicleta. A vez já. A própria bicicleta. Os furos. Relacionava as velocidades. E tudo. Hoje em dia. Já leva tudo. Home crânico. Porque. Nem quer saber. Aqui também está pesado. Portanto. Temos aqui mais alguma coisa. Também está fechado. Vou abrir aqui. Com o x-ato. Sempre fechar o x-ato. Não se esquece. Que é. Pode ser primoso. Esta é a versão pesada já. Só pode ser uma coisa. O peso que isto tem. Vocês até já podem adivinhar. Já podem adivinhar. O que é que isto é. Isto pode ser a bateria. Isto foi o que ele gostou muito bonito. Para além da montagem. Para ser mais simples. A bateria está bem disfarçada na bicicleta. Portanto. Isto parece uma garrafa da água. Como vamos no quadro. Temos aqui. O que ele chama. Uma bottle. Os ingleses. Dizem bottle. E aqui está. A nossa bateria. Para se repararem. Eu não tenho aqui. Uma garrafa agora à mão. Mas. Posso avenjar. Isto é do tamanho. De uma garrafa. Sei lá. 75. Só que é muito mais pesada. E aqui temos. Os nossos controles. Ligar. Mais. Menos. E temos aqui. Um pequeno displayzinho. Muito pequeno. Mas. Podemos controlar aqui. A bateria. E o motor. Da nossa bicicleta. E eu estou aqui. A olhar para o ar. Que já está aqui à mão. E vou tentar sacar isto agora aqui fora. Vou tentar mostrar assim. Ok. Está bem embalado. Isto até brilha. A qualidade parece ser boa. Para o produto. Para o produto. Que vem da China. É pesado. Mas é um motor. O motor tem algum peso. Aqui. Aliante. Desta área. É que eu não sei. A minha bicicleta é de montanha. Eu na altura. Questionei. Elas disseram-me. Que eu. Casava com uma bicicleta de montanha. Sem problema algum. Mas. Eu penso. Que o meu ar. É mais largo. Que este. Pois. Espero. Porque. Não quero devolver nada. Pronto. E isto é. Raiz em preto. Está bonito. Motor em preto. O eixo. Cabinho para interligar. Ali na. Na controladora. Onde vai encaixar. A bateria. Para já tudo bem. O único. Se não. É mesmo este diâmetro. Estou aqui. Onde vai encaixar o pneu. Eu não tenho certeza. Se isto é o mesmo diâmetro. Da minha bicicleta. E eles. A única coisa que me pediram. Era o tamanho da roda. A roda é 26. Isto eu tenho a certeza. Fui ver. A minha bicicleta. O próprio pneu diz. Só que isto. Parece-me bastante. Estreito. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Só que é a referência do motor. O que é que fiz aqui. Portanto. 100G. Que é a marca. Isto. A marca é Geekko. Depois eu meto os links. O link para o site. Na descrição. Isto é um motor. 350W. Eu escolhi 350W. Está certo. É isto. Portanto. Eu julgo que está certo. Eu esqueci-me de dizer. Eu esqueci-me de dizer. Eu esqueci-me de dizer. A bateria. Se diz aquela alguma coisa. Por causa. Dos amperes. Porque isto também. É. 8 amperes hora. É isto. 250W. 8 amperes hora. Esta não é das mais fracas. Eu sim. É uma mais baratinha. Eu escolhi uma melhorzinha. Um bocado. Por isso é que ela é mais pesada. Para ter um bocadinho mais de autonomia. Portanto. Vamos ver como é que isto se conforta. Depois. De montado. Tem que fazer uns testes. Eu continuo a olhar para o ar. O ar. O tamanho. Parece-me ser. Portanto. O de antes. Acho que é o correto. A espessura aqui do ar. E mais uma vez. Vou-vos dizer. Eu não percebo nada deste. E eu se calhar acho que é muito. Mas. Eu acho que se não der para a minha bicicleta. Dá para uma tapada a minha mulher. Porque também dá para o limite. Seja a mesma. E é aquela roda mais fininha. É a roda de estrada. E se não der para a minha. É para a dela. E eu não vou perder o investimento. Porque ela. Ela. Até me vai agradecer. Vamos ver. Só vou pôr isto aqui do lado. Para. Ver se há mais alguma coisa aqui. Na caixa. Isto. Tem aqui mais umas caixas. Vazinho. É só mesmo. Então. Para dar volume. É. Para dar volume. Para o ar não vir aqui. Abanar. Para os mais caixas. Está tudo bem. É isto mesmo. Mais uma vez. O manual é isto. Vou tentar aproximar um bocadinho. Está aqui a marca. Se conseguem ver aqui. É imitar uma bicicleta. Mas isto quer dizer. Sem gê. Se me terem no Google. Conseguem ver bem. O. A marca é. Gecko. E-bike kit. Mano. Gecko e-bike. Eu sei vários kits. Para montar em diferentes cenários. Portanto. É só. É só. É só. Se quiserem na net. E vão conseguir. Encontrar. O fabricante. Mais uma vez. Eu sei armazenado. Na Europa. Podem manter o kit. Disponível na Europa. Aquele que vocês querem. E aí. Têm de esperar. Um mês. Como eu esperei. Já estava aqui a definar. A minha mulher já dizia. Ai. Já perdeste. Quase que. Mais. Foi à volta de 550 euros. Eu perdi um bocadinho a cabeça. Mas. Eu gosto mesmo muito. Da estileta que tenho. E então. Optei. Por fazer. Por transformá-la. Por tentar transformá-la. E vamos. Vamos ver. O que é que isso vai dar. Já sabem. Metam aí. Os comentários. Digam. Se gostaram do vídeo. Se não. O que é que eu fiz mal. O que é que eu fiz bem. Sugestões. Se conheciam já isto. Em Portugal. Há um kit. Muito parecido. Que é o Switch Bike. Mas. Eu não gostei muito. Porque aquilo. Acho que é só para a roda da frente. Posso estar enganado. E podem já ter evoluído o kit. E depois. Aquilo também tem de se fazer estilo uma pré encomenda. E se calhar demora o mesmo tempo. Se calhar não mesmo. Ou mais. Mas esse kit. Acho que até vem da Europa. É fabricado na Europa. Não tenho a certeza. Mas. Houve ali coisas. E eu li vários feedbacks. Já que o kit. Algumas coisas. Que não gostaram muito. E eu queria um kit para a roda de trás. Porque na roda da frente. A tração da frente. Pode-nos. Por experiência. Que apanha. Não sou nenhum ciclista profissional. Claramente. Capacei. Amador. Mas. Acho. Que podia criar ali. Uma rapagem. Facilmente. A gente podia ter um acidente. Se o kit não ficasse muito bem a instalar. Se fosse. Se tivesse até. Demasiada potência. Para o tipo. De discleta. Ou para o peso. Que tivéssemos. Não sei. Não gostei muito. E cheguei a ver algumas pedras. Em alguns vídeos. Por isso. Não é. Optei por este. Na roda de trás. E parecia-me o mais simples. A nível de cabelagem. Não há muita coisa. Não há nada de trabões. Que a maior parte dos kits. Tem sensores nos trabões. E tem que se trocar os trabões. E este não. Este não. Nem é necessário nenhum sensor. Na roda pedaleira. Porque o próprio. O próprio motor. Tem um sensor. Que quando deixamos de pedalar. A roda. A roda. H7 trás. Deixa de exercer força. No eixo. E ele sabe que. É para parar o motor. E. Espero. Que seja mesmo. Que a tecnologia esteja a funcionar bem. Por isso. É que eu escolhi este motor. Portanto. Já sabem. E por enquanto. Vou ficar por aqui. Já fiz o unboxing. Em breve. Vou. Tentar descobrir. Onde é que está a minha escoleta. A minha escoleta. Está lá na garagem. Está lá arrumada. Já há algum tempo. Que eu não ando com ela. E. Vamos. Vamos pegar nela. Vamos ver como é que ela está. E depois vamos montar o kit. E vou tentar fazer os vídeos sobre isso também. Ok. Força pessoal. Obrigado pelo like. Se quiserem. E. Façam as vossas sugestões. Que é muito importante. Para mim. Já vos disse. Sou amador. E não tenho interesse nenhum. Em fazer disto profissão. Mas. Apenas ajudar o pessoal. E. Mas pronto. É sempre bom ter comentários. E tentar melhorar. O nosso. Os nossos vídeos. Obrigado. Até logo. Fiquem aí. Até a próxima.